E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês, rapaziada, hoje o assunto é sério Internet justa, você já ouviu sobre isso? Você já viu um vídeo no YouTube sobre isso? Você já viu a hashtag em algum lugar, Twitter, Facebook a respeito? Isso é muito sério, irmão, é o seguinte, hoje você já tem um limite de dados no seu pacote de internet do celular É isso daí, muitos de vocês já tem esse pacote, já tem esse limite O que acontece quando você atinge o limite? O seu nível de pacote de dados, a sua internet, ela cai a um nível ridículo Pra quem não fica sem, né? Porque em alguns casos eles até cortam a internet totalmente E aí o que você tem que fazer? Você tem que pagar mais por isso Você acha justo isso? Eu não acho, irmão E é por isso que eu tô aqui fazendo parte dessa campanha Internet justa, hashtag internet justa Pra gente poder combater, chegar junto Vamos sair pra todas as redes sociais bombardeando, causando com as operadoras Porque isso não é justo, eles querem nos limitar Imagina você criador de conteúdo que faz envios de vídeos pro YouTube como eu Você que gosta de ver sua série depois de um dia de trabalho árduo, pesado, você quer dar uma relaxada e quer ver aquela sua série Você não vai poder, você que joga o seu jogo, você que tem um filho que baixa jogos do PS4, do Xbox, no computador, cara Você vai ter que limitar o seu filho, como é que você vai explicar pra ele? Filhão, não dá, você não pode baixar, a gente já chegou no limite Cara, isso é um absurdo A nossa internet no Brasil já é uma merda E aí eles querem fazer isso também? Você acha justo? Eu acredito que não, cara Todos nós que estamos aqui, se você tá vendo esse vídeo é porque você curte internet Você curte YouTube, você gosta de se informar, conhecer mais a respeito, conversar pela internet com o seu criador Ver opiniões em matérias políticas, que seja jogos, pegadinhas, quer dar risada Cara, não aceite isso Faça parte da campanha Internet Justa em todas as redes sociais No YouTube, em qualquer lugar, cara Vamos apoiar, vamos chegar junto Vamos causar nas operadoras Vamos mostrar pra eles a força que a internet tem Como é que você, hoje, cara, 2016 Você vai deixar uma pessoa, deixar o povo do seu Brasil sem internet? Cara, que absurdo Isso daí devia ser controlado pela Anatel Mas a Anatel, a Anatel tá cagando pra gente É isso que eles tão fazendo Eles não tão fazendo nada por nós Cara, e outra coisa Eu já tive a informação que pelo menos uma das operadoras, das possibilidades Não vai aderir a esse esquema Esse esquema Então, se você tiver possibilidade, se isso acontecer realmente Faça a sua escolha Faça o... Tenha o poder de escolha e faça uma boa escolha Vá pra operadora que não tem esse limite Faça essa escolha Isso daí se chama livre... Na verdade é livre concorrência Concorrência de mercado, cara Isso daí, eles vão ter algumas operadoras Que já são poucas Porque eles barram Eles não deixam entrar novas operadoras Dificultam pra essas operadoras E aí, essas poucas operadoras Podem, de repente, se juntar e fazer um cartel Não vamos deixar isso E aí, pelo que eu tive ali de informação Pelo menos uma E pelo que eu fiquei informado É a Live Team Ela não tem essa... Não tem ideia de colocar esse limite Eu não tenho Live Team Mas se minha operadora fizer isso também Eu vou fazer de tudo pra sair dela E ir pra uma operadora que me trate Como um consumidor Que paga por um serviço E quer receber o serviço E não quer ser limitado Limite na internet fixa? Pelo amor de Deus, rapaziada Então vamos chegar junto Não vamos deixar isso acontecer Chega junto na hashtag Internet Justa E não vamos deixar isso daí acontecer Vamos todo mundo batalhar contra, beleza? É isso daí Foi só mais um vídeo Se você curtiu a mensagem E vai apoiar Deixa o seu like aqui E se inscreve no canal É nóis Um abraço Fui Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian